Gilberto Quido, onde está Gilberto Quido? Vem Ele é japonês, gente É brasileiro e japonês Gilberto, seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem Vem pra cá Já está de cueca? Meu tio É seu tio, Yuri? Você está preparado? Sempre Vamos embora, quero ver Música, você tem música? Eu quero copiar ele Preste atenção que vocês vão fazer igual, hein? Ó, tem poses Tem flex, hein? Ah! Mostrou as coxas Ele está queimando o tempo, hein? Eu acho que ele vai fazer isso fácil Ó o dedão, ó O dedão já pegou ali a painha, tá vendo? Presta atenção, meuzinho Ó o dedão passou por baixo Você viu só? Já enfia o pé Aí um dedão segurou a outra ponta Estou aprendendo, estou aprendendo Ele está chamando a responsa, hein? Ó o Gilberto Ó, já foi pra panturrilha Ó Ó, foi pra outra Agora é o swing, ó Agora é o swing Agora é a mesma E pra botar o pipi? Ó o pipi já foi também Ó, agora, ó Agora é a rebolada pra entrar, ó É difícil, hein, Gerardo? É difícil, cara Como é que vai passar na bunda? Vai enroscar na bunda A bunda tá de fora Não, mas tá subindo Ah, tem que fazer a dança do latino Ah, tem que fazer a dança do latino, ó Tem que fazer uma lampaiota Tem que fazer a dança do latino jovem Eu acho que é bom não ter bunda Eu acho que o Hulk vai se dar bem É o único que vai conseguir o Hulk Ó, faz aquela assim, ó Ó, moleque Valeu? É isso? Uma salva de palmas pro Gilberto Não, mas tá subindo